Rompendo em fé, minha vida se revestirá do seu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou viver o sobrenatural. Em meio a jornada, facilmente encontraremos elementos surpresa, que tem o propósito e o objetivo de impedir a nossa caminhada de fé. Foi assim com Jairo, quando saiu de sua casa, ainda ao encontro do Senhor Jesus, na esperança de chamar o próprio Senhor Jesus Cristo a ir à sua casa, a orar sobre sua filha, para libertá-la daquela enfermidade. No meio do caminho, alguém parou Jairo e disse, por que incomodas o Mestre? A tua filha já está morta. Então, no meio da jornada, você vai encontrar pessoas ou até situações que vão tentar desanimar você. Mas você jamais pode permitir que isto venha frustrar a sua fé e a sua vontade de vencer. Pois a nossa confiança tem que sempre estar no nosso Deus, que Ele pode todas as coisas, que não importa a dificuldade, não importa a luta, não importa a situação que se levanta contra nós. Venceremos todas, porque temos um Deus que é forte e poderoso, que luta em nosso favor. Então, não deixe com que as frustrações em meio à jornada venham impedir de você continuar tentando e lutando para alcançar o seu milagre, para alcançar a sua bênção. É por isso que eu quero ler, que está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 1, que diz, E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajutaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzido um paralítico trazido por quatro, E, não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobrirem o telhado aonde estava, fazendo o buraco, baixaram o leito que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, Filho, perdoado estão os teus pecados. Esses cinco homens tinham um propósito, O propósito, de levar aquele doente, aquele paralítico, diante do Senhor Jesus. Pois a fé dizia, que se ele estivesse diante do Senhor Jesus, Ele seria curado daquela enfermidade, Ele iria se levantar diante daquela prostração, diante daquela situação. Então você, nesse exato momento, pode estar sendo surpreendido, igual a esses cinco homens. Encontrou uma dificuldade que não esperava, Encontrou uma barreira que não imaginava. Mas em meio a jornada, você não deve voltar para casa, De mãos vazias, sem a sua bênção, sem o seu milagre. Aqueles homens tinham um propósito no coração, Colocar aquele paralítico diante do Senhor Jesus. E nada, nada fez com que eles parassem. E nada pode fazer você parar. Em meio a jornada, continue na sua caminhada de fé. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé.